Pessoal, meu nome é Gabriela, você está no Sobre Teologia e hoje eu vim dar algumas dicas para vocês de como aproveitar ao máximo as suas leituras. O vídeo de hoje é a continuação de um vídeo onde eu falo para vocês algumas dicas para vocês aproveitarem melhor o tempo de vocês para lerem mais e melhor. Eu vou deixar esse vídeo aqui no box de inscrições ou aqui nos cards para quem não conferiu ir lá dar uma olhada. Você já teve a sensação ao terminar um livro de que você não absorveu muita coisa daquele livro ou que você depois de uma semana ou duas já não lembra muito sobre o que aquele livro falava, não lembra muito dos argumentos do autor ou do assunto principal daquele livro? Eu já tive essa sensação várias vezes e um dos divisores de águas na minha vida de leitora, digamos assim, é essa primeira dica que eu vou dar para vocês, que é usem marcações. Marquem os seus livros com post-it, com caneta, com marca-textos. Eu era uma pessoa que queria deixar sempre meus livros intactos. Eu tinha muita pena. Eu não sei se no estado de vocês falam pena, que uma pessoa é penosa quando ela tem dó de usar alguma coisa ou dó de estragar alguma coisa. Aqui a gente fala que a pessoa é penosa. E eu era muito penosa em relação aos meus livros. Eu não queria marcá-los de jeito nenhum. Eu tinha horror a quem usava caneta, marca-texto em livro. E hoje em dia eu paguei com a língua porque eu faço tudo isso. A porta de entrada aí para eu começar a marcar os meus livros foi os post-its. No finalzinho dessa primeira dica, eu vou falar para vocês, eu vou mostrar para vocês mais de pertinho como é que eu uso os post-its. E gente, post-it foi uma coisa assim que salvou minha vida demais. Porque, às vezes, eu terminava de ler um livro e se eu quisesse voltar para algum argumento, eu acabava tendo que ler o livro completamente de novo. Gente, eu tinha que reler o livro inteiro. E usando o post-it eu consigo saber exatamente onde está aquele argumento que eu queria, onde está aquela ideia que eu achei interessante. E não preciso necessariamente voltar ao início do livro e ler tudo outra vez. Então, a primeira dica é faça marcações. Assim você vai conseguir saber onde é que estão as ideias principais do texto. E se você, porventura, esquecer os argumentos desse livro ou as ideias do autor, você só vai lá, olha o que está marcado, que as coisas vão ser rememoradas aí na sua mente e você vai acabar lembrando sobre as coisas que você leu naquele livro. E antes de mostrar mais de pertinho como eu uso post-its, eu vou acabar emendando com a segunda dica, que é faça anotações. Já já vocês vão entender porque eu juntei essas duas dicas. Então, gente, façam anotações. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de fazer anotações muito extensas, de escrever tudo que eu achei interessante naquele livro. Eu não gosto muito disso. Eu prefiro sintetizar as ideias ou o que eu pensei lendo aquele livro em uma frase ou duas. Já já mostro para vocês como eu faço. Mas se vocês não forem como eu, se vocês gostarem mais de escrever, façam anotações mais longas. Assim, vocês vão colocar no papel e vocês vão fixar melhor a ideia daquele livro. Então, a segunda dica é façam anotações de tudo. Tomem nota de tudo mesmo. Tenham um caderninho sempre em mãos, se vocês puderem, porque isso vai ajudar bastante vocês a entenderem melhor o assunto daquele livro. Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês os post-its que eu uso e também como eu faço marcações nos livros com eles. Aqui eu tenho o post-it de papel, que é um dos mais conhecidos. Aí eu tenho também esses que são de plástico. E eu vou mostrar como eu uso cada um deles para vocês. Cada um deles tem uma funcionalidade aqui nesse meu esquema. Esse livro é o Feminilidade Radical. Se vocês quiserem resenha dele, é só eu deixar aqui nos comentários que eu vou fazer quando eu terminar de lê-lo. Eu resolvi mostrar aqui como eu faço marcações nele, que é o que eu estou usando agora, que eu estou iniciando agora. Aqui está uma marcação que eu fiz nele. E como eu disse, eu uso post-its para marcar argumentos ou ideias. Então, eu coloco o post-it onde está o início da ideia que eu quero marcar. Aí eu marco com o lápis o início da ideia e marco de novo o finalzinho da ideia. Marco de novo o finalzinho da ideia aqui. Então, é assim que eu uso o post-it. Isso são os de plástico. Eu sempre uso para ideias ou argumentos que eu quero saber exatamente onde estão. Aí, depois, eu pego um post-it desse aqui, que é de papel, que eu não gosto muito de marcar o meio do livro, porque post-it de papel amassa, então eu só uso os de plástico. Aí, esse de papel, como ele é maiorzinho, eu escrevo o argumento que eu marquei ali e coloco no final do livro. Por exemplo, aquele argumento foi sobre motivação para a origem do movimento feminista. Aí, eu coloco aqui a página que eu coloquei o argumento. Aí, depois, isso aqui vai estar lotado de post-it falando sobre ideias e argumentos e eu vou saber exatamente onde estão esses argumentos, em que página eles estão. Então, esse aqui eu uso para escrever. Aí, eu deixo no final do livro. E esse aqui eu uso para marcar. E esse aqui também, que é a mesma coisa, só que é maiorzinho. Por que que esse post-it de plástico é bom? Porque ele não cobre a letra. Dá para você ler mesmo com o post-it em cima. Já esse de papel, não dá para você fazer isso, para você colocá-lo no meio da página. Outra coisa que eu uso bastante, gente, é marca-texto. Só que marca-texto, eu só coloco quando é uma frase que eu quero lembrar. Não é uma ideia, não é um argumento. É uma frase. Eu quero lembrar da frase completa. Então, essa aqui é uma frase que eu marquei. Então, eu taco marca-texto sem pena. Sem pena e sem dó. Vocês lembram que eu falei que eu não faço anotações extensas. Então, eu só coloco essas frasezinhas aqui para eu lembrar. E quando eu não sei de alguma coisa também, eu coloco aqui também, num post-it desse. Então, essas são minhas anotações. A terceira e última dica é, procure o que você não entendeu. Pesquise bastante ideias, autores, pessoas que o autor citou, que você não sabe quem é. Às vezes, a gente vê muitas ideias num livro que a gente não entende e a gente se desanima. Mas isso era para ser uma porta aberta para a gente pesquisar mais, para a gente aprender mais. Então, ali é a segunda dica também das anotações com a terceira. Anote o que você não entendeu. Às vezes, ele cita um filósofo que você não sabe quem é. Uma linha de pensamento que você nunca ouviu falar. Anote e pesquise. Vá lá no Amigo Google mesmo e pesquise. Isso não... Gente, não saber não tem nada de mais. Vá lá e pesquise, que é uma coisa a mais que você vai saber com aquele livro. Às vezes, o autor, ele não deixa simples e claro aquela ideia ou aquela pessoa que ele citou. Então, você vai precisar ir lá e dar uma pesquisada. Pesquise e depois volte ao livro, se possível, leia de novo que você vai ver que tudo aquilo, toda aquela ideia vai estar muito clara, muito mais clara na sua mente. Então, pessoal, essas foram as minhas três dicas. Primeira, use marcações, principalmente post-its. Segunda, faça anotações da maneira que mais se enquadrar aí ao seu perfil. E a terceira é, procure aquilo que você não entendeu, aquilo que você não tinha conhecimento que está dentro do livro. Assim, você vai extrair ao máximo das suas leituras. Você vai sentir que aquele conhecimento fixou-se muito melhor na sua mente. Você vai ver que você vai aprender muito mais com suas leituras dessa maneira. Se você tem alguma dúvida sobre as dicas que eu dei aqui, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder tudo. E se vocês têm alguma sugestão, alguma dica, podem deixar aqui também. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar em gostei e de se inscrever aqui no canal. E também de compartilhar o vídeo nas suas redes sociais com seus amigos. Por hoje é só. Até a próxima sexta-feira e fiquem na paz.